Muito bem, de volta aqui, professor Marco Aurélio já tá por aqui, professor, bom dia, mais uma vez, prazer estar dividindo essa bancada com vossa excelência. Ô, Mário, muito obrigado, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes do Manhã Cidade, momento do Cidade de Entrevista hoje, entrevista especial, um prazer estar aqui, mas quem é nosso convidado, Mário, hoje? Nosso convidado é o ex-prefeito de Petrolina e ex-candidato ao governo do estado, Miguel Coelho, com quem estamos por telefone. Miguel, bom dia, prazer falar com você aqui mais uma vez na Rádio Cidade, bem-vindo. Bom dia, Mário, bom dia, Marcos, bom dia a todos que estão nos acompanhando aí na Rádio Cidade, feliz de estar voltando a falar com vocês de Caruaru e de toda a Grécia. Pronto, Miguel, o professor quer começar a fazer as honras? Vamos fazer as honras, então, agradeço. Miguel Coelho, é um prazer estar conversando com você, meu caro. Agora, me diga uma coisa, em relação a esse momento de vocês, o seu particularmente, como é que você viveu esse momento? Saiu da eleição, apoiou Raquel Lira, e nesse momento, como é que você avalia? Primeiro, antes de avaliar o próprio governo Raquel, eu queria que você avaliasse um pouco a própria trajetória do Grupo Coelho. Vocês têm, o seu irmão é deputado federal, o seu outro irmão é deputado estadual, seu pai saiu do Senado, vocês têm Petrolina, mas qual é a avaliação que você faz do tamanho, do peso político do Grupo Coelho aqui em Pernambuco, nesse momento? Bom, professor, acho que todos aí que acompanharam a eleição de 22 concordam, acho que poderá concordar comigo, que fizemos uma campanha bonita, uma campanha crescente, a gente começou aí o período eleitoral, em julho do ano passado, quando a gente pontuava com 3, 4% nas eleições, e terminamos o primeiro turno, empatado com todos, literalmente ali, com mais de 18% dos votos apurados no primeiro turno. É óbvio que o nosso objetivo era vencer as eleições, assim como qualquer outro que disputou, mais do jogo, só tendo esse caminho na política, é a vitória ou a derrota. A gente tira os aprendizados necessários nessa derrota, até porque acho que a grande vitória foi a de Pernambuco em conseguir fazer a mudança que tanto precisava. Se essa mudança que foi escolhida vai dar certo ou não vai dar certo, acho que só o tempo para poder ser o juiz dessa partida, e a gente estosse para que dê certo, até porque Pernambuco não aguenta mais ficar na rabeira do país em índices sociais, índices econômicos, índices de emprego, violência, de infraestrutura, como água, esgoto, estradas e por aí vai. Então, enfim, fico feliz, enquanto liderança do grupo que você mencionou aí, do Grupo Coelho, de ter não só os nossos deputados federais, o Fernando Filho, o Antônio Coelho, o seu apoio ali de Chaparral, Romero Salles Filho, e lideranças que mesmo sem ter renovado o mandato, são lideranças importantes regionalmente, e aí destaco o Edson e Alessandra Vieira, entre tantos outros prefeitos também, que nos ajudaram e continuam conosco, aí só para dar um exemplo da região do Agreste, o prefeito Edilson de Toritama, que esse ano nosso grupo já conseguiu destinar mais de 2 milhões de reais para a cidade de Toritama, para o prefeito Júnior Vaz em Pedra, e entre outros também poderia aqui dar o exemplo como a prefeita Juliana de Casinhas, o prefeito Bil de Orobó, e por aí vai. Então, estamos muito animados, esse ano de 23 é um ano de reflexão, de rearrumação, sem dúvida alguma, mas vamos nos preparar para em 2024 chegar muito forte e reeleger e eleger os novos prefeitos que o nosso grupo irá apoiar. Ô Miguel, a dúvida que todo mundo tem hoje, e aí a gente sempre pergunta às pessoas que estão, que participaram do pleito, é para fazer uma avaliação do governo, né? Como é que você avalia esses sete primeiros meses aí do governo Raquel? Eu acho que a partir de agora, Mário, é natural, né, que a gente comece a conseguir entender a cadência e o ritmo do governo, até porque você mesmo disse, já se passaram sete meses. É óbvio que tem muito tempo pela frente e ainda tem muito tempo para se acertar e corrigir os eventuais erros ou desvios de percurso que o governo aí ainda não tenha conseguido encaixar. Agora, de novo, repito aqui o que eu falei no começo da entrevista, eu torço para que dê certo, porque se der errado é ruim para todos nós, né? Nós, enquanto cidadãos, enquanto pernambucanos, estamos cansados, o agreste de ver aí promessas de estradas, promessas de água, promessas de barragem, adutoras, enfim, entre tantos outros problemas que assolam essa região tão populosa e tão importante do nosso Estado. Então, assim, eu estou me poupando ainda de poder fazer uma avaliação mais contundente, mas vou dar aqui um dado. Hoje, se você olhar os jornais do Recife, na Folha de Pernambuco de uma forma específica, coloca que o governo do Estado avalia aumentar a ICMS. Eu acho que isso não é o caminho. Eu, inclusive, me posicionei contra o aumento de qualquer imposto ao longo dos próximos quatro anos. O pernambucano já paga uma das cargas tributárias estaduais mais elevadas do país e uma das mais elevadas do Nordeste. E a solução não é aumentar o remédio, não é continuar cobrando da classe produtora, empreendedora, mais ICMS. Eu acho que precisa ter um equilíbrio nisso, a redução de gastos. Não só isso, que é uma parte da solução, mas também de fazer um amplo programa de concessões. Está muito claro que se o governo quer aumentar a imposto, é porque o governo não tem dinheiro suficiente para poder honrar as suas obrigações. E aí não é penalizando nas costas do cidadão, pagador de imposto, que é aquele que empreende, aquele que gera emprego, aquele que gera renda no nosso Estado. A gente precisa que o Estado possa abrir as portas das parcerias para que a gente possa trazer dinheiro do mercado privado, dinheiro de fomentos internacionais para poder fazer as obras que são tão necessárias, mas sem prejudicar a classe produtiva. Miguel, uma questão importante. No dia da eleição, o senhor foi o primeiro político, antes mesmo de partidos, de todo mundo. Assim que saíram as urnas, o senhor fez uma coletiva de imprensa e anunciou apoio à agora governadora Raquel Lira ali para aquela eleição de segundo turno. Eu queria saber o seguinte, de lá para cá, o senhor foi cogitado até para ser uma espécie de supersecretário. Enfim, mas a pergunta é, como é que anda a sua relação com Raquel Lira? O senhor tem conversado com ela? Ela lhe recebeu no gabinete ou em algum evento, algum ambiente? Como é que anda essa relação política entre o senhor e a governadora agora, que o senhor, inclusive, apoiou no segundo turno? Bom, professor, eu apoiei porque eu entendia que era o melhor caminho entre as duas opções que se tinha ali colocado no segundo turno e apoiei sem pedir nada. Então, não tenho nenhum tipo de ressentimento com a governadora quanto a isso, até porque o governo é dela, a equipe é dela e ela que faz as escolhas e será responsável por essas escolhas ao fim do primeiro mandato, onde a população irá novamente fazer esse juízo de valor e essa avaliação dos seus, enfim, eventuais feitos, erros e acertos. Então, enfim, desejo sucesso como desejei no segundo turno, trabalhei, ajudei, fiz, dei a minha contribuição em diversas formas, enfim, todos para que dê certo. Se não der certo em dois mil e vinte e seis, a gente volta a conversar. Ô, Miguel, também hoje, né, a gente falava há pouco dessa história da avaliação e acaba de sair uma pesquisa aqui no Diário de Pernambuco, um levantamento do Instituto Veritá, que coloca a governadora Raquel com índice de sessenta por cento de rejeição, não é, professor? O maior do país. O maior do país. Aí o pessoal está dizendo, não, mas está parecendo Caruaru, quando ela, na primeira gestão, ela tinha uma situação parecida com essa dificuldade, depois ela conseguiu dar a volta por cima. É um índice alto, né, de rejeição. Como é que você vê essa história? Primeiro, eu não vi a pesquisa, que eu não posso opinar aí, porque eu não tenho os dados dela, mas, de fato, é um dado que liga o alarme, né, um dado preocupante aí para a gestão, para a própria governadora. É óbvio, como eu disse aqui, tem muito tempo pela frente, se passaram sete meses, mas ainda tem três anos e meio pela frente, então tem tempo para se corrigir, se acertar, e cabe a ela, que é a líder desse processo, fazer essas arrumações. Eu só acho que, para Pernambuco, a Caruaru é um pouco demais, né, óbvio que respeitando muito as complexidades de todas as cidades, seja Caruaru, Petrolina, Jaboatão ou o próprio Recife, mas Pernambuco tem outra dimensão e tem outra complexidade. Bem, pensando no futuro, e olhando, como é que está essa, todos os jornais têm dado a ideia de que o senhor vai mesmo para o PSD, o PSD que tem o ministro André de Paula, né, como o principal nome aqui em Pernambuco, e se, em o senhor indo também, seus irmãos iriam, como é que está essas articulações para o senhor deixar a União Brasil e ir para o PSD? Procedem? Não, acho que isso aí é muita conversa de praça mesmo, até porque essas especulações se deram pelo, até por entrevista, eu acho, do presidente André de Paula aí, que, enfim, eventualmente abriu a porta para que a gente pudesse fazer essa migração, mas não evoluiu para nada além daquela entrevista que ele deu, e se no tempo certo houver alguma possibilidade, a gente pensa, mas hoje nós estamos no União Brasil, enfim, estamos aqui tranquilos. O senhor, durante algum tempo, né, junto com seu pai, acho que o Fernandinho também, todo mundo era do PSB, eu não sei, eu não lembro o Fernando, né, mas Miguel e Fernando Vizeira, eram, o senador Fernando eram todos do PSB, e aí houve a ruptura, vocês foram para a oposição, um tal, e existe uma conversa de uma rearrumação da Frente Popular mais para a frente. A política é muito dinâmica, né, às vezes as pessoas mudam de lado, depois elas recuam, depois elas voltam. Tem a possibilidade de, num futuro próximo, vocês voltarem a conversar com o pessoal da Frente Popular, Miguel? Claro, na política e na vida, acho que não se nega a conversa nem diálogo, né, você falou que a política é muito dinâmica, mas o dinamismo dela é porque os protagonistas mudam de tempos em tempo, até porque a política é geracional também, né, então é natural que você tenha mudanças ocorrendo com certa frequência no âmbito político. Agora, isso, acho que se a conversa do PSD não passa de algo prematuro, essa é a Maria, nem se fala, não tem nenhum tipo de especulação, nenhum tipo de conversa nesse sentido, então acho que alimentar isso seria só perder tempo. Bem, então, pensando nisso e olhando para a União Brasil, a gente sabe que na União Brasil tem Luciano Bivar e Marcos Amaral, que são, né, inclusive é o presidente estadual, Marcos Amaral, tem o grupo de Mendonça Filho, que em Recife tem tido problemas justamente com esse grupo estadual, e tem o seu grupo, como é que está essa situação toda, esse imbroglio, digamos assim, dentro da União Brasil, o senhor se sente seguro, né, para ter realmente o Partido Unido em torno, porque durante a eleição, inclusive, teve alguns problemas, né, com a liderança de Luciano Bivar. Como é que anda a União Brasil hoje internamente, Miguel? Animado, né, professor? Podemos dizer assim. Enfim, é um partido que tem lideranças heterogêneas, enfim, com pensamentos e posicionamentos distintos. Para você ter uma ideia, eu, Mendonça, Fernandinho, Chaparral, Romero, entre outros, todos apoiamos Raquel, enquanto que Luciano e seu grupo apoiam Marília, né. E aí você vê que, por ironia do destino, enfim, a governadora terminou optando por fazer uma aliança exatamente com quem não o apoiou e votou contra. Mas isso acho que também são aprendizados aí da política. Então, acho que a União é um partido que tem os seus desafios internos e todos sabem disso. Não é só em Pernambuco. Você tem problemas na União em praticamente os 27 estados. Então, isso requer uma reflexão da cúpula partidária a nível nacional e que precisa-se ter uma rearrumação, uma reorganização, que não seja mais na disputa, mas que seja na convergência, até porque a União é um partido que tem potencial, que tem perspectiva de futuro. Mas se não souber acomodar e se adequar e respeitar as suas lideranças, o fim será muito trágico. O Miguel, nesse contexto aí que a gente vem falando de política, muita gente aqui, você foi muito bem votado no Agreste, e muita gente diz, olha, se Petrolina fosse mais próxima da região metropolitana, Miguel provavelmente iria ao segundo turno. A pessoa das pessoas que vão lá em Petrolina, recentemente a cidade inclusive passou, em termos de habitantes, Caruaru, se tornando a maior cidade do interior do estado do ponto de vista de população. E sempre há o comparativo, né? Que Petrolina tem a venda das largas, Caruaru não tem, e por aí vai. O senhor também avalia isso, né? De repente se a população conhecesse mais Petrolina, talvez o restado da eleição fosse outro? Mário, sem dúvida, um dos maiores desafios que a gente enfrentou na campanha foi o desconhecimento, né? Se é pela distância física, se é pela distância geográfica, digital, das informações, enfim, acho que isso foi tudo uma combinação, né? Esses são elementos complementares que terminou a nossa campanha, deixando a nossa campanha naquela época ainda mais desafiadora. Mas acho que a gente conseguiu construir uma boa campanha, uma boa proposta, você vê no Recife mesmo, a gente teve aí um belíssimo posicionamento com mais de 130 mil votos na capital, foi equivalente ao candidato do PSB, que tinha um prefeito, que tinha vereador, que tinha um governador, enfim, ali na região metropolitana. Em Caruaru também tivemos uma grande votação, se você comparar os candidatos que eram prefeitos e foram candidatos, né? A governador Caruaru já bota em Petrolina e comparar, você vai ver também que o nosso desempenho foi muito positivo nessas duas cidades. Então, assim, eu não gosto de ficar olhando para trás e remoendo o passado. Acho que o que aconteceu, aconteceu. A gente tem que tirar o aprendizado disso, se fortalecer, se preparar para as próximas a gente poder lograr o êxito. O futuro de Miguel Coelho, né? Para o eleitor que votou em você e que segue querendo, de repente, porque eu pergunto, porque você vem se posicionando sobre alguns assuntos, né? Enviando artigos de opinião, enviando material via assessoria de imprensa, opinando sobre assuntos delicados, diferentes, por exemplo, de outros candidatos ao governo, como o Anderson Ferreira, que evita se posicionar sobre o assunto, a não ser Bolsonaro, né? Que ele vive declarando apoio ao tempo todo a Bolsonaro. Outros, Marília Reis faz uma posição mais daquela, de quanto pior melhor, né? Só de bater mesmo. E você vem se posicionando, olha, o IPVA, a solução é essa. Tal assunto, a solução pode ser essa. E por aí vai. O que o eleitor de Miguel pode esperar do futuro? Miguel Coelho. Marília Reis, inclusive, se colocou, né? Ela mesma, que foi uma coisa super estranha, como a principal liderança da oposição. Ela mesma se colocou. Qual o papel que Miguel Coelho representa para o futuro, né? O seu futuro político? Bom, professor, acho que a gente tem um desafio pela frente, né? Como eu lhe disse, é de sair mais fortalecido em 2024, relegendo e elegendo os nossos prefeitos. Nosso grupo hoje tem aí, acho que, 18 prefeitos no mandato. A gente quer eleger mais de 20 no ano que vem. E é óbvio que isso requer um esforço, enfim, de posicionamento, de articulação política, junto com os nossos deputados estaduais e federais, para que a gente possa consolidar essa força regional que a gente vem construindo ao longo de vários anos, como vocês acompanham, a trajetória do senador Fernando, dos nossos deputados, e agora com a chegada, uma penetração a nível regional e estadual do nosso nome. Então, a gente está focado nisso. É óbvio que em 2026 nós estaremos no pleito. Em qual posição? Isso é prematuro tratar agora. O que a gente quer é participar de uma solução que possa ajudar Pernambuco, até porque em 2026 nós teremos de novo eleições majoritárias de governador, de senador, de presidente da república, de deputados, e tudo isso entra numa equação fundamental para o nosso Estado, para que a gente possa virar essa página de atraso, de desperdício, de lamentação. Pernambuco não pode ser o muro das lamentações. Pernambuco tem que ser uma terra de oportunidades, uma terra onde a gente consiga crescer, projetar crescimento para os nossos filhos e para as próximas gerações. Então, não é porque eu perdi uma eleição que eu vou me acolher, vou me reduzir ao meu ambiente natural, ao meu fico aqui de período de deputado e prefeito. Como eu disse, nas derrotas eu acho que é onde a gente é aprendizado. Porque bom não bom todo mundo é, né? Acho que a gente se supera, a gente avança, a gente cresce nas adversidades. Então, eu estou aproveitando esses momentos para poder, óbvio, dedicar a minha vida profissional, sou advogado, tenho um ramo na agricultura também aqui em Petrolina, na região do Vale, então me dedicar a isso, a minha família, e óbvio que quando a eleição se aproximar, nós estaremos posicionados. Agora, como você bem lembrou também, eu não sou decisivo da receita, ou do bajulador que bate palma para qualquer coisa, eu acho que a gente tem que ter trata, tem que ter tratamento, precisa ter as nossas opiniões próprias para que no momento que é certo a gente reconhecer, e no momento que é errado a gente também ter a liberdade e a independência de poder apontar o erro e apontar um caminho, uma solução. Então, como eu falei, aqui no caminho da reforma tributária a nível estadual, não é faltando ICMS, e não é diminuindo no IPVA para aumentar ICMS, você dá com a mão e tira com outra, essa conta vai ser muito cara para o setor produtivo de Pernambuco, a gente precisa de uma relação ganha-ganha, a mesma coisa, a adutora da Grécia, para falar de água, que já se arrasta há quantos anos, mais de uma década, para poder terminar a adutora da Grécia, mas não só isso, a Compesa é um problema que precisa ser tratado, tem que ser feita uma concessão, não tem outro caminho, quem ficar enrolando esse assunto só vai estar dando tapinha nas costas do povo pernambucano, a mesma coisa, isso vai para a segurança, isso vai para a saúde, vai para diversas outras áreas, então acho que vou continuar me posicionando de uma forma coerente com as minhas posições, com as minhas opiniões, claro que respeitando as opiniões divergentes até há, porque acho que na divergência também há espaço para o respeito e para a convergência em eventual momento. Miguel, o senhor está falando agora nesse momento sobre o fortalecimento do seu grupo político, citou vários exemplos, vários prefeitos na região, e eu queria perguntar sobre o Agreste, especificamente sobre Caruaru, como é que anda a relação com os Vieiras, inclusive a Alessandra foi sua vice, candidata vice, governadora na sua chapa, se ela sai mesmo em Santa Cruz, se o senhor tem observado, tem ajudado ela a fazer isso, a sair como candidata em Santa Cruz, e aqui em Caruaru o senhor teve o apoio do Dilson Oliveira, o Rafi Adelon, outro nome aqui do União Brasil, estava com o Bivá, inclusive na época anunciou que não estava com o senhor, mas o Dilson ficou com o senhor, inclusive foi para a Amarilha, já o Dilson Oliveira ficou com o senhor até o final e tudo mais, então também vendo o Dilson a possibilidade de fortalecimento do seu grupo, de trazer até para candidatura a prefeito dentro do União Brasil, enfim, como é que anda o seu grupo político no Agreste aqui em Pernambuco, Santa Cruz e Caruaru? É óbvio, no Agreste Sertentronal e no Central, onde a gente terminou tendo aí mais penetração de apoio, né, óbvio que nós vamos nos posicionar, você falou de Caruaru, onde tivemos aí o apoio de Dilson, e foi muito correto conosco, então é óbvio que se Dilson tiver novos projetos políticos, a tendência é que a gente possa caminhar junto, que a gente possa ajudar, você falou de Alessandra e eu acho que vocês sabem, não só da relação política, mas da relação pessoal, admiração do tempo com ambos, e isso cabe na reflexão da política, o caso deles, com todo o grupo de vereadores, de lideranças, para poder avaliar qual é o melhor cenário ali para o campo da oposição em Santa Cruz, e óbvio que se essa decisão for trazida para ser compartilhada, nós vamos ajudar e vamos estar juntos deles, a mesma coisa em Santa Maria do Cambucá, em Surubim, com o nosso Chaparral, Orobó, Casinhas, enfim, entre tantas outras cidades que poderia aqui trazer de lideranças e amigos que construímos ao longo disso, tem o prefeito Branco e Jurema também, foi um grande parceiro, um grande aliado nosso, aí a gente poderia aqui citar Xangrande e tantas outras lideranças aí que tiveram firmes ao nosso lado na campanha do ano que vem, então é óbvio que é natural que na relação de respeito e de apoio possível no ano passado, quem precisar de apoio nosso poderá contar. Olha, solta o WhatsApp Cidade, Bel, que tem várias mensagens aqui dos ouvintes, para a gente inclusive ler umas perguntas aqui para o Miguel Coelho dos ouvintes, que estão mandando aqui para a gente, por favor. O WhatsApp Cidade, 998780, 99.7 Apoio, Rockball, o boliche de Caruaru. O Campos diz, bom dia Miguel, um abraço, também o Jefferson Luiz, Miguel, esse é o caminho, um abraço para você, também o Henrique César, bom dia, um abraço para esse grande líder que é Miguel Coelho. E o Divanilson Galito pergunta aqui, papo reto, Miguel Coelho, na eleição do ano que vem em Caruaru, Miguel Coelho apoia Rodrigo Pinheiro ou Zé Queiroz? Acho que isso está cedo ainda, em todos os debates da eleição de 24, ainda não se iniciaram, não só em Caruaru, mas nem em nenhuma outra cidade. No momento apropriado, nós vamos construir a melhor aliança possível, para que possa tanto representar uma boa oportunidade para Caruaru, mas claro que possa fazer, ter sintonia com o nosso projeto político enquanto grupo. Aqui em Caruaru, Miguel, muita gente compara as movimentações do prefeito Rodrigo com as do Simão Durando e também com o Mano Menezes. Mano Menezes, de Abatão. Mano Menezes não, Mano Menezes é o técnico da seleção brasileira. Mano Medeiros. Mano Medeiros. Mano Menezes é fogo. Mano Medeiros, né, que dizem que, olha, enquanto lá em Petrolina e Jaboatão não houve uma mudança significativa de secretariado, né, em Caruaru não. Rodrigo Pinheiro mudou muita gente e especulou-se de um possível rompimento com a prefeita, com a governadora Raquel, mas eu acho que isso não vai acontecer. Como é a tua relação com Simão Durando? A relação de confiança, a relação de parceria, a relação de irmão, tanto que eu escolhi para ele ser meu vice na época, em 20, e renunciei o mandato tranquilo, sabendo que Simão daria continuidade a esse trabalho que a gente começou em 2017. Então, minha relação com Simão é extremamente pacífica, é inabalável, enfim, e ter uma plena convicção e fico feliz que o trabalho dele aqui esteja repartido. Simão hoje tem quase 70% de aprovação aqui na cidade, lidera todos os cenários eleitorais aqui, por mais que seja cedo, quando se coloca, né, a eleição de 24 aí no radar, então, fora a determinação, a entrega pessoal dele, a vontade de dar certo, de fazer dar certo, eu acho que tudo isso são requisitos importantes para qualquer candidato. Miguel, você vai começar a percorrer o Estado também, você falou, né, que também está no momento de olhar seus negócios privados, ficar com a família também, né, e enfim, tem horário para tudo na política, mas como a campanha, as articulações já, as articulações já iniciaram, você vai começar a andar um pouquinho pelo Estado também, esse número de apoiadores que vocês têm, que você tem, você vai chegar junto deles, se aproximar, enfim, participar de eventos, tem essa pretensão ainda esse ano, ou só ano que vem na campanha? Não, queremos rodar esse ano, sim, sem dúvida, até porque eu acho que tem que também respeitar um pouco o eleitor, né, o cidadão, a gente saiu na eleição de 22, extremamente polarizado, extremamente disputada, as pessoas cansam também, né, isso gera fadiga de conteúdo, de material, então acho que foi bom esse momento de oxigenação, de respiro, para que todo mundo pudesse focar nos seus assuntos particulares, pudesse focar nos seus assuntos locais, mas acho que agora, chegando aí setembro, outubro, faltando um ano, né, se aproximando esse prazo da eleição municipal, é que essa temática das eleições vão começar a ganhar corpo novamente, e aí, dentro desse calendário, nós iremos voltar a rodar, a percorrer todo Pernambuco. Tá certo, Miguel, muito obrigado por esse bate-papo aqui com a gente, né, boa sorte, né, e sempre que estiver aqui pela região de Caruaru, já sabe, né, ficar à vontade para vir aqui na Rádio Cidade, pessoalmente, você já esteve aqui, é sempre bem-vindo aqui na emissora, um abraço, obrigado, viu? Muito obrigado, Mário, obrigado, professor, a todos da cidade, e de uma forma especial, a nossa audiência de Caruaru e de toda a Grécia, que Deus abençoe, um abraço. Muito bem, professor Marco Aurélio, a gente conversou aí com o Miguel Coelho, uma entrevista bem esclarecedora, vamos repercutir no blog, também amanhã no seu comentário, né, daqui a pouco a gente também bate um papo aqui, né, graças também ao Eudes, né, que fez aqui a mediação, né, para que a gente entrevistasse o Miguel, a gente faz uma análise sobre essa entrevista. Sem dúvida, sem dúvida, agorainha, né, logo depois do intervalo, né, isso? Agora depois do intervalo, então não sai daí, depois do intervalo, a gente vai bater um papo aqui sobre essa entrevista do Miguel, e também só vai fazer uma pesquisa que saiu agora no Diário de Pernambuco, com um índice preocupante para o governo Raquel Lira, 60% dos pesquisados avaliam de forma negativa a gestão de Raquel nesses primeiros meses de governo, a gente volta já. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio? Unimed Caruaru, cuidar de você e seu plano. Nevinha, cama, mesa e banho, bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Únique Caruaru. Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil, jogando com você e o futebol pernambucano. Conheça também os refrigerantes Santa Joana nos sabores laranja, uva, guaraná, limão e cola. Água Mineral Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Retífica Moura, solução para o motor do seu carro em Caruaru. São mais de 18 anos trabalhando com os motores nacionais e importados. Linha leve e pesada, com alto padrão de qualidade e 100% de garantia nas peças e serviços. Tenha condições especiais, negociando diretamente com o dono. Fale com quem entende. Motores, é com a Retífica Moura. Rua Gilberto Freire 22, Vassoral, próxima UPA Estadual. Telefone WhatsApp 992-88-9074. Peça já o seu orçamento. O dia dos pais está chegando. E se você quer surpreender seu pai com estilo e elegância, venha para a Fábrica da Moda. Aqui você encontra as últimas tendências em moda masculina, como roupas, calçados, óculos, acessórios e muito mais. São peças que vão realçar o visual do seu pai com aquele precinho que você encontra só no Fábrica da Moda. Celebre o dia dos pais com um presente do Fábrica da Moda. Nutriaves Pet Center. Com duas unidades para facilitar a sua vida na hora de comprar alimentos, medicamentos, acessórios para o seu animal de estimação. Unidade 1, Rua Silvino Macedo. Unidade 2, Avenida Francisca Lira Florencio. Após a antiga mansão Forró. Entregamos a domicílio. Siga nossas redes sociais e acompanhe em todas as novidades. Descomplicar a hora de cuidar da saúde é essencial. E em Caruaru você pode contar com o mais completo cartão saúde, o São Gabriel. Com ele você tem descontos do que precisar, exames, consultas e procedimentos médicos. Além de acesso a mais de 600 profissionais de saúde credenciados na região. É por isso que quem tem o cartão saúde São Gabriel não precisa de outro. Cartão saúde São Gabriel. Rua São Gabriel. 897 Caruaru. Fone 3719-2897. Se liga aí. Se liga aí. Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade. Então peça agora no Insano's Hamburgueria. Hum, é uma delícia. Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos. Com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insano's Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você se encerra. Você se encerra. Quem experimenta. Vira fã. Insano's Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81-982-814812. Vou repetir. 9-8-2-814812. Insano's Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. A tarefa da escola estava muito difícil, mas ele me ajudou. Ah, e quando caí e me machuquei, ele cuidou com muito carinho. Hum, e ainda tem aquele dia que eu estava com muita fome e ele fez aquele prato delicioso. Pai, meu maior exemplo nessa vida. Uma homenagem da loja La Ferriere Moda Masculina. Variedade e exclusividade. Lojas no Polo Caruaru. Telefone 3722-2558. Todo mundo ouve, todo mundo vê, Rádio Cidade. 11h38. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade. Com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio? Unimed Caruaru. Cuidar de você e seu plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente. Seja feliz e sorria com a Oral Únique Caruaru. Manhã Cidade. De volta aqui, participei com a gente mandando mensagens pelo 998780997. Professor Marco Aurélio está por aqui. A gente conversou há pouco com o Miguel Coelho. Professor, então, vamos começar a análise por essa entrevista. Como é que o senhor avalia aí o desempenho de Miguel Coelho? Achou ele, com relação a Raquel, reticente? Não. Dá uma alfinetada ou outra? Como ele se todo... Você está vendo, ela apoiou quem... Dá espaço para quem não apoiou ela. Quem teve com relação a Luciano Bivar. Isso foi bem claro. Mário, é um morde-a-sopra. Ele foi e pontuou a questão da forma que ele está fazendo a oposição, dos impostos, colocando quem tem soluções. Colocou isso. Ele reclamou dentro do União Brasil. Isso foi importante. Que, no final das contas, a governadora ficou com quem não... Quem apoiou Marília, que é o grupo do Luciano Bivar e Marcos Amaral, também colocou, Mário, que está pronto para a luta. Veja, nota que ele falou e citou muitos prefeitos, principalmente aqui da região, o Chaparral, por exemplo, o prefeito de Casinhas e várias regiões aqui. Ele foi dizendo que tem grupo político que quer eleger mais gente. Tem 18 prefeitos no grupo dele. Vai para 20, pelo menos. Vai percorrer o Estado. Ele deu sinais. Ele colocou como ele quer fazer essa trajetória. Ele mantém o grupo dele unido. Falou que em Petrolina o Simão tem mais de 70% de aprovação. Então, isso mostra que Petrolina, o castelo principal, está mantido a fortaleza deles. E, ao mesmo tempo, a conversa com o PSD. Ele também indicou que, até o presente momento, segundo as palavras dele, foi mais uma entrevista de André de Paula, que não surtiu efeito prático do que... Então, ele mantém-se na União Brasil, mas ficou claro que ele não está confortável na União Brasil, ao mesmo tempo que ele se mantém lá. Então, fica em aberto, Mário, a passagem dele para um outro ambiente político. Ele não fechou as portas. Só disse que o PSD não veio. E com o PSB, ele não quer mistura, pelo menos por enquanto. Aquelas especulações de que a Frente Popular pode, de algum modo, ser reativada junto com os coelhos, trazer junto com os coelhos para esse ambiente de novo. Por enquanto, ele descarta. Ele coloca aí, sim, ele colocou um pouquinho mais de distância para isso. Mas foi cauteloso nas críticas à Raquel. Foi cauteloso, mas deixou claro que não faz parte do governo, que não tem aproximação com a governadora, sequer de conversar. Isso ficou também muito evidente. Ele quer uma distância, Mário. E está claro isso. Ele quer uma distância política dela, nesse momento. E ele está exercendo esse papel. Essa pesquisa saiu hoje. Vamos supor que o governo não consiga se recuperar com o passar do tempo. Então, para quem ficar na oposição, é uma chance que vai ter na eleição de 26. Muito boa, inclusive. Inclusive de mostrar. Olha, está vendo? Poderia ser eu tal. Agora, se o governo se recupera, aí também complica a vida da oposição. Então, talvez se impulsionar agora, seja ruim. Das duas maneiras. Ou a favor ou contra. É prematuro. É prematuro. É prematuro. É verdade, Mário. É uma avaliação importante. É prematuro mesmo, porque temos um governo de sete meses. Inclusive, ele reforçou esse aspecto. É um governo de sete meses. Alfinetou. Mas é como se ele estivesse fazendo, Mário, uma espécie de proposição, uma oposição, de certo modo, propositiva, e que não impede ele de eventualmente compor com o governo. Ele disse que está aberto a conversar, com várias forças políticas. E realmente, me parece que a análise dele é essa. Eu não quero ser esquecido no jogo. Porque, afinal de contas, ele não tem cargo, Mário. Ele não está exercendo o poder diretamente. Então, ele precisa voltar para o jogo, mas ele não quer voltar, polemizando nesse momento, até porque a avaliação é a seguinte. O governo não está bem nesse momento, mas não quer dizer que não possa se recuperar. São três anos ainda pela frente. Agora, achei interessante também o fato de ele falar das forças aqui em Santa Cruz, Capibari, e a relação que ele deixou claro que ter com a Alessandra Vieira e com o Edson. É uma relação até pessoal. Por isso, Mário, explica aquela história de Edson ter um cargo em Petrolina, lá no governo do Simão Duranda. A relação deles é, inclusive, além de política, próxima. E a questão da... O que me chamou a atenção foi a ausência dele de discutir Caruaru. Estava conversando conosco, com a rádio de Caruaru, e ele não discutiu Caruaru. Nem na relação Queiroz-Rodrigo Pinheiro, que você perguntou, nem também com o grupo do União Brasil, que ele teve. Não digo nem o Rafael Delon, que ficou distante dele, mas, no caso, o Dilson Oliveira. Ele não tratou de Caruaru, Mário, durante a entrevista, basicamente em nenhum momento. É, mesmo quando foi perguntado aqui, pelo ouvinte, sobre a questão de Zé Queiroz ou Rodrigo, não, a gente vai ver. Isso. Não quer muito... Não quer entrar na relação política, mas, aqui da cidade, nesse momento. Embora disse que vai andar, vai conversar, está montando o grupo político, mas foi bem claro. Esse posicionamento do Miguel indica que, Mário, ele não quer sair do jogo, mas ainda não quer, nesse momento, digamos assim, uma grande briga com o governo, não. Nem quer ser identificado com a oposição que Marília Reis faz. Inclusive, apesar da gente conversar, questionar o nome dela durante as perguntas, você percebeu que ele nem citou o nome de Marília? Durante a entrevista, ele não citou o nome. Nem o de Anderson também. Então, é bem isso. Eu não quero me misturar com quem faz a oposição atualmente ou com quem está no governo atualmente. Eu sou Miguel. Eu acho que me pareceu essa situação. Agora, outra pergunta interessante foi a respeito dele girar o Estado. Ele disse, não, vou girar o Estado, vou começar a rodar, porque ele quer se manter vivo, e como o senhor disse, sem carro, fica complicado, porque ele não tem abertura no governo de Raquel, ele também não tem abertura no governo de Lula. Então, ele vai ter que criar uma vida própria nessa história aí. E aliados sem o poder da máquina é um negócio complicado, danado, porque a gente sabe como é adesista, né? A maioria é muito adesista. O político é muito adesista e realmente, se é a máquina federal e tampouco a máquina estadual, por isso que ele começa a entrevista falando muito do grupo político, da manutenção desse grupo político e do aumento desse grupo político. Ele falou que tem 18. Na campanha, se falava em 30 prefeitos. Não sei se você lembra mais ou menos desses números, né? E hoje ele disse que tem 18. É bom a gente até entender a partir da própria fala dele. Ele disse que tem 18 prefeitos e que pretende ir a 20, um pouco mais. Então, esse é o dado. Essa é a força de Miguel nesse momento. O castelo maior, obviamente, é a Petrolina, mas ele tem 20 prefeitos segundo a sua própria fala com o qual trabalhar para a eleição de 2026. Agora, ele deixou claro que em 2026 ele vem. Isso ele falou textualmente. Em 2026 nós estaremos na eleição. Professor, mudando um pouquinho de assunto, né? Para a gente ter duas pautas aqui que eu queria tratar. A primeira é a pesquisa do Instituto Veritar, que foi divulgada e coloca a governadora Raquel Lira como a pior avaliação entre os governadores do Brasil. 60% dos entrevistados rejeitam o governo de Raquel. A gente perguntou isso a Miguel e ele, de uma forma muito insuficiente, disse, olha, liga um alerta, mesmo ainda faltando pouco, aliás, com pouco governo, faltando muito governo, mas liga um alerta para o governo, né? Liga, Mário. Você concorda com ele? Mário, concordo. Mário, ninguém, obviamente, gosta de uma pesquisa que indique uma rejeição desse tamanho. Claro que tem explicações, você sempre vai, o pessoal do governo vai dizer, não, é a herança maldita, foi algum... Ou é o Instituto. É o Instituto que tem algum problema metodológico. Agora, esse mesmo Instituto diz que o governador de Tocantins, Mário, chega a 87, vírgula alguma coisa, 87, quase 88, gente, por cento de aprovação. Ou seja, a mesma pesquisa que dá a ela 60% de rejeição dá a outra 87% de aprovação. Então, não me parece que é tanta a metodologia. Agora, o que é possível fazer? É uma pesquisa que é até boa para o governo em um aspecto, Mário. Ela te dá o sinal de alerta, ela liga o sinal vermelho com três anos ainda pela frente. Ruim era se nós estivéssemos aí em 2025. Agora, em agosto de 2025, daqui a dois anos, aí seria muito desastroso para reverter. Mas, nesse caso, não. É possível, o governo tem uma série de obras que pode entregar, programas como esses Todos Juntos pela Segurança, pela Educação, que ela vem fazendo. E aí, me parece que vai ser agora ainda mais a aposta do governo nesses programas, nesses empréstimos e na boa relação com o governo federal, com o governo Lula, apesar do PT local, Mário, já ter anunciado ir para a oposição. Mas é interessante que é uma pesquisa que pode ajudar o governo agora a entender o cenário. Agora, o problema é a foto da capa, a oposição sabendo trabalhar isso, Mário, vai conseguir mostrar que ela foi ruim e tal, só que é reversível, é reversível. Só que vamos ter que trabalhar, Mário. tem que sair da herança maldita, da história da herança maldita. Aqui num grupo que eu tenho restrito com algumas pessoas, inclusive tem três fervorosos raquelzistas, eles não contestaram a pesquisa, mas está lembrando muito o primeiro ano de governo de Raquel em Caruaru, que ela teve muita dificuldade e tal, e Miguel Coelho disse, ó, peraí, não dá para comparar o Estado com a cidade de Caruaru, mesmo respeitando Caruaru, são situações bem diferentes. Dá para comparar ou não dá, na sua opinião? Mário, realmente concordo com o Miguel no aspecto de que não são grandezas comparáveis, embora são duas grandezas. Agora, a gente pode ver o seguinte, pode ser que o pessoal mais raquelzista, digamos assim, esteja esperançoso de que essa situação seja uma situação em V, uma queda, e depois em seguida uma subida. Então parece um gráfico em V. Só que, enquanto você está no gráfico descendo, não é um V, mas é um I, é uma queda. Então, o ponto é, onde é que vai ser o ponto de inflexão? Onde é o ponto onde você deixa de cair e passa a voltar a subir? Ela tem 39% de aprovação de uma eleição que ela ganhou no segundo turno com folga. Ela ganhou com 60% de aprovação, lembra? Segundo turno. embora, embora no primeiro turno a eleição era muito misturada, era diferente. Só que, o eleitor que votou nela pela primeira vez no segundo turno, não falo nem do primeiro, Mário, é um eleitor que ainda não está com ela. E agora esse eleitor não é só eleitor, é um cidadão que espera os serviços e cobra do Estado as demandas. E é esse público que ela vai precisar conquistar. Então vai precisar ter um trabalho, Mário, em relação a esse público aí que já votou nela uma vez, eu falo do segundo turno especificamente, e não no primeiro. Mas que, obviamente, votou porque tinha votado em outros candidatos, Miguel Coelho, por exemplo, o próprio Danilo Cabral, muita gente votou em Anderson Ferreira e foi para ela. E é esse público que ela precisa reconquistar no primeiro momento na avaliação do governo. E é preciso fazer um trabalho especificamente para esse público, senão, o que eles pensam que seria um gráfico em V vai ser só um gráfico em I mesmo, ou até em L, Mário, porque é quando cai e fica lá embaixo. Mas assim, há tempo para o governo, não é o fim do mundo. Só que é o seguinte, o sinal de alerta, eu acredito que deve ter sido ligado hoje no Palácio do Campo das Princesas. Professor, mudando agora um pouquinho de assunto, a gente tem aqui o aniversário do PSB, e no próximo sábado vai ter esse evento lá em Gravatar, e nomes confirmados, os ministros Flávio Dino, e também Lides Tamata, Geraldo Alckmin, que é vice-presidente da República, Carlos Siqueira, que é presidente nacional do PSB, Márcio França é ministro também, e o ministro Márcio França que foi governador de São Paulo, e o prefeito do Recife, João Campos, um evento para ratificar a liderança de João Campos aqui, sem dúvida. Exato, Mário, exato. Agora muita gente importante. Muito, seminário Pernambuco, Agenda 40, a famosa Agenda 40, que o PSB sempre teve esse evento, mas agora é o momento seguinte, eles precisam se reorganizar na oposição, aproveitando, inclusive, acredito que vai ser muito falado essa pesquisa, viu, Mário? Acredito que, entre os discursos lá, eventualmente, os que vão falar vão citar esse fator da governadora está mal avaliada. Agora, é o momento do PSB se reencontrar, entender o caminho que ele quer fazer na oposição, eles ainda são a maior bancada e o maior número de prefeituras, são 53, não é isso, Mário? 53 prefeituras, o maior número de vereadores, a maior bancada no Estado, acho que a maior bancada federal também. Do Estado. Do Estado também. Então, é ainda o partido hegemônico no Estado e que, óbvio, se fizer uma oposição com qualidade, pode manter esse poderio para apontar para 2026 a alternativa que eles teriam, que poderia ser justamente o João Campos, com quem eles querem ir, vão para a reeleição em Recife. Então, o partido pode ter, agora, esse é um momento de análise interna, de se organizar, é um partido muito grande e que ainda é uma esfera de poder em Pernambuco. Só que, claro, Mário, tem outros partidos tentando chegar na oposição também, como o PT mesmo, como o que agora vai ser o Solidariedade, Mário, eu me lembro agora a situação que o Solidariedade está enfrentando, com os quatro deputados deles, quatro não, pelo menos três, indo para o governo Raquel Lira, o Lula Cabral ficando independente e a liderança de Marília para onde vai. Então, o PSB está aproveitando o seguinte, o mesmo PT que veio para a oposição percebeu que os prefeitos do PT não vieram, o Diáguas Belas, a Márcia Conrado, então o PSB pode ficar unido. E esse é um evento talvez para isso, apontar esse caminho de união do partido e ainda de ser o principal nome à esfera, o polo de oposição em Pernambuco. Só que é claro que isso é construído, isso é analisado, isso é feito, não é feito dia para noite. O PSB tem muita força, muito poderio, mas há também, Mário, todos os 16 anos de poder deram desgaste ao partido também, eles vão precisar tratar disso também, que não é flores não, ao contrário, se fosse eles estavam no poder hoje. É verdade, professor, muita movimentação política, a gente está vendo aí. O Henrique pergunta aqui se está na hora de Miguel Coelho, na sua opinião, se aproximar do governo Lula. Mário, ele apoiou o Bolsonaro no segundo turno, no primeiro turno ficou neutro, igual o Raquel, salvo memória aqui. No segundo turno ele apoiou o Bolsonaro e a União Brasil está lá, só que a União Brasil que está lá com o Lula é a União Brasil de Luciano Bivar, não é a União Brasil de Mendonça, nem tampouco o de Miguel. Agora, o pai dele é um homem que, até um caso interessante de estudo da política, porque o pai dele foi ministro de Lula, foi ministro de Dilma, foi ministro de Temer e foi líder do governo Bolsonaro. Então, assim, se tem alguém que faz articulações políticas são a família Coelho, principalmente o Fernando. E ele deixou claro, a política é dinâmica, pode mudar, claro que não tem conversa com o pessoal do PSB, da Frente Popular, mas lá na frente, quem sabe... Isso, ele deixou isso em aberto e a gente não chegou a questionar sobre o governo federal, até porque a pauta hoje era entender Pernambuco, teve essa pesquisa, mas eu não descartaria. Só que o problema é o caminho por onde ele vai, porque se ele vier ao PSD de André de Paula, eu acho que a chance é maior, Amaro, do que ele estando na União Brasil. Embora a União Brasil tenha três ministérios, a União Brasil que está no governo é a União Brasil de Luciano Bivar e de outros nomes do partido em outras regiões. Aí eu não vejo esse caminho tão fácil agora, mas eu não descartaria pelo fato que eu acabei de dizer do Fernando Bezerra Coelho, pai de Miguel, ter sido um homem que articulou quatro presidentes, Mário. Isso assim... Articular é com ele mesmo. É, qual outro nome de memória aqui que a gente conseguiria dizer que conseguiu essa participação efetiva e grande em ministérios diferentes e governos tão diferentes? Então, há possibilidade, só que eu não vejo isso no radar enquanto ele estiver na União Brasil, Mário. Talvez, vindo para outro partido, essa porta seja melhor aberta, mas aí a conferir. Esse União Brasil é uma confusão da miséria. É bem desunido, né? Para brincar um pouquinho... Eu ia mudar o nome para Desunião Brasil. É, para brincar um pouquinho com o nome do partido é bem... É bem partido, embora seja União. É, o meu sogro, que foi prefeito lá de Maragogi, o senhor João Lira, ele disse, olha, parte e já nasceu com o nome errado. Porque já nasceu de mim. Já nasceu partido. E eu nunca vi um partido para ser tão partido como União Brasil. União Brasil. Ali é uma... Uma parte apoia a entrada no governo Lula, a outra parte não apoia. É bem oposição. Bem oposição. É bem oposição ao Lula. Tem uma parte que é bolsonarista, tem uma parte que não é exatamente bolsonarista, raiz, mas é contra. Por exemplo, Mendonça Filho, votou em Bolsonaro, mas não é um bolsonarista. No entanto, não vai conversar com o governo Lula. Não vai. E assim vai. A União Brasil é um caso de estudo interessante na política. Para a gente encerrar agora, de fato, o Arthur Lira disse que se o Brasil não tivesse o Centrão, virava uma Argentina. Ele disse que o Centrão é necessário ao Brasil. Centrão está desde a Constituição, Mário, aliás, desde a ditadura, de certo modo, já havia o embrião do Centrão. E durante a Constituinte, em 87, gente, o Centrão já estava lá, já tinha as cartas. E o modelo de Constituição que a gente acabou tendo, que dá muita ênfase ao Legislativo, mas também concentrado num executivo forte, cria a necessidade da governabilidade. E aí, os partidos que são mais fisiológicos acabaram conseguindo dominar boa parte do jogo. pelo menos...